E aí galerinha do canal do Luquinha, tudo beleza? Hoje eu tô jogando Disney Heroes mais uma vez que eu vou, que é a nova temporada Que é do Disney Heroes, de você não gostou, não te inscreve, você vai ver Da primeira temporada Tem muito tempo que eu vou agora E você não acredita que eu ganhei hoje, gente Eu até ganhei a do Vini e esqueci de falar que eu ganhei o tamanho do Johnny Silver Ganhei o Drone Na verdade eu vou te dar o Drone, é de outra conta Nós vamos levar ele Eita Carajo